Olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês e apresentar a nossa mentoria para a segunda fase em Direito do Trabalho. Meu nome é Rogério Renzetti, sou professor de Direito de Processo de Trabalho, sou advogado trabalhista, autor de diversas obras jurídicas com uma larga experiência, mais de 10 anos na preparação do exame de ordem. A gente sabe aqui como entregar a carteira da OAB e aprovar aos alunos e você vai ser o próximo. Não seremos o seu professor, serem o seu treinador com método infalível que vai te ajudar a conquistar a tão sonhada carteira da OAB. Vamos juntos, conte comigo, o que você precisar é só chamar. Qualquer dúvida também antes de comprar a mentoria, investir em você, pode falar comigo. Eu estou aqui para responder todas as suas dúvidas. Já deu certo, esse exame é o seu, acredite, a gente está junto nessa. Só começando, porque trabalho não dá trabalho. Valeu!